Olá pessoal, hoje eu vou estar ensinando como ativar ou desativar os recursos do Windows. Por que ativar ou desativar os recursos? Se o seu sistema estiver com recursos desativados, eles vão ficar falhando, os programas vão falhar, vão pesar e isso vai trazer mau resultado na operação do seu computador. Então por isso é bom você estar ativando os recursos do seu sistema. Então vamos lá? Primeiramente a gente vem aqui no painel de controle. Aqui é o painel de controle, vamos abrir o painel de controle. A gente vem até essa ferramenta aqui chamado programas e recursos. E vamos abri-la. Aqui a gente abriu a caixa do programas e recursos, a gente vem até essa ferramenta aqui, chamada ativar ou desativar recursos do Windows. A gente vai abri-la, demora um pouquinho para aparecer os programas. Vamos maximizar ela aqui. Enquanto os programas abrem, vamos ler essa parte aqui. Para ativar um recurso, marque sua caixa de seleção. Para desativar um recurso, desmarque sua caixa de seleção. Uma caixa preenchida significa que somente parte do recurso está ativada. Então vamos aguardar que os programas abrirem, para a gente poder dar prosseguimento. Lembrando que é sempre bom estar com os programas todos atualizados, para que a operação fica melhor. aqui abriu os programas, vocês percebem que todas as minhas caixas aqui estão marcadas, onde tem essa vírgulazinha aí, esse sinalzinho aí marcado. Vamos supor que no computador de vocês aí estejam muitas caixas dessas desmarcadas, tipo assim, fica branquinha, tá vendo? Aí vocês precisam marcar assim, é só dar um cliquinho com o mouse. Tá vendo? Se estiver desmarcado assim, você marca. Na frente tem algumas caixinhas, aqui na frente tem um sinalzinho de mais. E ao clicar nele, você percebe que existe uma outra caixa dentro, né, que está escondida. Mas aonde vocês verem esse xzinho, ou esse sinalzinho de mais, né, vocês podem clicar e marcar a caixinha, se ela estiver desmarcada. Tem que marcar todas. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos subir aqui. Vamos supor que aqui dentro desse sinalzinho de mais, a caixinha dele esteja desmarcada. Vocês percebem que ao desmarcar a caixinha de dentro, ele fica pretinho? Vamos fechar ele aqui. Toda vez que vocês verem o sinalzinho de mais, a caixinha de mais, e na frente dela, escurinha, pretinha, pode saber que dentro dele, a caixinha está desmarcada. Então vocês vêm e marcam, aí pode fechar. Todas têm que estar marcadas. Vocês percebem? Ó, tem uns que têm mais caixinhas. Tem outros que têm outros sinalzinhos de mais dentro. Olha aqui, ó. Vendo, vocês abriu aqui. Tem mais outro aqui. Se vocês abrirem, vocês vão ver. Olha o tanto. Tem uns que têm mais ainda. Ó, aqui já tem três. Então, vocês têm que marcarem todas essas caixas. Após marcarem todas essas caixas, significa que vocês ativaram todos os recursos do Windows. Então, vocês vêm no... Aqui no sinalzinho de OK. Então, depois de marcar todas as caixas, então OK. Pode ser que no computador de vocês, por ter muitas caixas desmarcadas, vão demorar mais, né, para o processo finalizar. Mas vai ser coisa aí de alguns minutos, minuto e meio, dois, ou um pouquinho mais. Mas, no geral, é rápido. Mas é imprescindível que vocês deixem todos os recursos do Windows ativados. Para que o seu computador fique excelente. E, no mais, tentar configurar todas as ferramentas corretamente do seu sistema. Ô, pessoal, a aula de hoje é essa. Espero que todos tenham gostado. E até a próxima. E até mais. E até mais.